Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Receita da Bor passando com mais uma super top dica, rápido, fácil, prática e de muita economia, meus amores. Vamos à nossa receitinha? Gente, para estar dando início à nossa receita aqui, meus amores, eu tenho aqui três folhas, gente, de mamão. Eu tenho duas grandes, uma menor, já está bem lavadinha, muita gente, já higienizei direitinho e a folha do mamão, meus amores, ela é muito potente mesmo para poder limpar. A gente já tem algumas receitas aqui com a folha do mamão e quem já utilizou sabe o quanto é bom, meus amores, o quanto limpa. A função da folha do mamão nessa receita é para poder limpar, para poder dar brilho, muito bom mesmo, tá? E o que a gente vai estar fazendo? Nesse liquidificador eu tenho um litro de água em temperatura ambiente, tá, meus amores? E a gente vai vir cortando essas folhas aqui do mamão e adicionando aqui dentro, gente, e batendo. Aí eu vou bater aqui em torno de uns cinco minutinhos para mim poder extrair todas as proteínas e tudo que eu preciso aqui da folha do mamão, tá? Aí, gente, ficou assim, ó, bati bem batidinho. Vamos estar reservando, está dando continuidade, tá? E aqui, gente, para estar dando continuidade à nossa receita, eu estou com uma barra de sabão aqui, meus amores, da IP glicerinado, tá? Estou utilizando desse aqui, mas você pode estar utilizando o azul que você tiver na sua casa. Só te peço, meus amores, faz com essa marca ou então, aminuando, que são marcas que eu já fiz, já utilizei e sei que dá certo, tá? O que é que eu vou vir fazendo? Vou estar ralando ele nessa parte aqui do ralo que vai estar ajudando a gente na hora de dissolver. Aí eu vou ficar ralando aqui e já volto com vocês. Aqui, gente, já ralei, terminei, ó, ficou assim. Aí eu vou vir adicionando esse sabão ralado aqui, meus amores, nessa panela, que a gente vai estar levando ao fogo, tá? Para a gente poder estar dando continuidade à nossa receitinha. Aí, meus amores, o que a gente vai fazer? Aquele líquido que a gente bateu lá da folha do mamão, que é o que a gente precisa, gente, é só desse líquido aqui. Gente, isso aqui, vocês não têm noção o quanto é bom, o quanto limpa, meus amores. Faz aí que você vai ver, tá? Aí eu vou passar aqui pela peneira, porque o que eu quero é só o líquido. Gente, mede direitinho aí, porque tem que ser a quantidade de líquido certo para a sua receita dar certo, tá? Vou mexer aqui, e olha que verde bonito, meus amores, ó. Não coloquei corante em nada, somente a folha do mamão. Aqui eu vou adicionar três colheres de açúcar. A colher que eu estou utilizando é essa daqui, meus amores, ó, colher de sopa, para você não se perder aí. O açúcar, ele vai estar entrando aqui, gente, para estar formando uma glicerina, para estar ajudando a não agredir a nossa pele, e além de tudo, meus amores, vai dar um brilho maravilhoso, tá? Mexendo aqui, meus amores, um pouco, para se misturar. E, gente, a gente vai estar levando ao fogo baixo. Presta bastante atenção, tá, meus amores? O fogo tem que ser bem baixinho, porque o líquido que está aqui, ele é pouco, para a gente poder estar dissolvendo esse sabão aqui, tá? Mas fica aí, não perde o passo a passo, que lá no fogo também tem outra dica que eu vou dar a vocês, tá? E aqui, gente, já estou com a minha receitinha aqui no fogo, tá? Já quase que dissolveu tudo por completo aqui. Lembra que eu falei para vocês, para vocês não saírem, que tinha uma dica que tinha que ser colocada aqui no fogo? Então, é isso, gente. Aqui eu tenho, gente, 150 ml de água. Nessa água, eu vou estar dissolvendo 5 colheres de maisena, amido de milho, o que você tiver aí na sua casa. Gente, tem que ser dissolvido aqui, tá, gente? Porque se você jogar direto aqui, como está quente, o que vai acontecer? Vai empelotar. Aí não vai ficar bom, não, tá? E passa a passa aí. Colheres assim, gente, ó, colheres cheias. Cinco colheres, tá, meus amores? Aí você mexe bem aqui, gente, ó, para dissolver bem a maisena, para você estar jogando aqui, tá? E essa maisena, ela tem que ser cozida, tá, meus amores? Gente, vou adicionar a maisena aqui, tá? Aí você coloca e vai mexendo rapidinho assim, meus amores, ó. Vai engrossando rapidinho, vai pegando grossura. Aí você deixa cozinhar aí por uns cinco minutinhos. Aí assim que cozinhar aqui, eu vou levar lá para a bancada para a gente estar dando continuidade em nossa receitinha e com vocês, tá? Aqui, gente, já está fora da bancada, ó. Está bem quente mesmo, tá, meus amores? Acabei de tirar de lá do fogo. Já dissolveu por completo o nosso sabão. Deu uma boa cozinhada no amido aqui. O amido, gente, ele vai entrar e poder dar brilho também, tá, meus amores? Aí aqui, gente, ainda quente, eu vou vir adicionando duas colheres de sal. Sal comum que você tem na sua casa mesmo. Aí você vai colocando, gente, assim, aos poucos e vai mexendo rapidinho, tá? Vai colocando e mexendo, tá, gente? Não para de mexer, não. Quando tu coloca o sal, automaticamente ele vai dar uma engrossada, tá? Aí você mexe muito bem para misturar e o sal junto com os ingredientes. Gente, eu estou aqui com 50 ml, gente, de álcool. O álcool que eu estou utilizando hoje é esse daqui, tá, gente? Álcool 70%. Uso doméstico. Você pode estar utilizando o álcool que você tiver na sua casa. Menos etanol. Com etanol não dá certo não, tá? Vou adicionar o álcool aqui. Gente, quando você coloca o álcool, ele dá uma raliada. É isso mesmo, é normal, tá, meus amores? É normal ele raliar mesmo porque a gente adicionou o álcool aqui. Mas vai dar certo, é isso mesmo, tá, gente? E a gente vai fazer bastante aqui, viu, gente? Com uma barrinha, a gente vai fazer bastante. E eu estou aqui, gente, somente para poder estar esfriando. Não pode ir para os potinhos, meus amores, quente. Ele tem que estar morno, porque se você colocar quente do jeito que está aqui, ele vai criar água no fundo. Gente, enquanto está esfriando aqui, eu vim mostrar a vocês, meus amores. Hoje eu vou estar adicionando nesses potinhos aqui, é o que eu tenho aqui em casa, esses potinhos redondinhos. Eu comprei em casa de embalagem. Pode ser essas tapoezinhas assim, gente, essas vasilhinhas assim, ó, quadradinha. Pode ser assim, mantegueira, caixa de leite, o que você tiver aí na sua casa, tá, gente? Só não pode é deixar de fazer essa receita, tá, meus amores? Nosso sabão, ele já está morninho. Aí eu vou vir passando para essas forminhas aqui, tá? Desse jeito aqui, meus amores, ó. Olha que verde lindo, gente. Impressionante, porque eu não coloquei nenhum corante, tá, meus amores? Olha que lindeza, gente. Lindo, né? Gente, eu vou encher todos aqui e volto com vocês. Gente, tá aqui. Esse foi o rendimento. Vou estar esperando agora ele esfriar cerca de duas a três horas. Assim que ele tiver durinho, eu volto para mostrar vocês, tá? Olá, meus amores. Voltei para poder estar mostrando vocês, gente, depois de algumas horas, como ficou, gente, a nossa pasta de folha de mamão. Que lindeza, meus amores, ó. E muito facinho de tirar, gente, ó. Só você dar uma... Fazer assim, ó, do ladinho e apertar no fundo. Olha, gente. Gente, olha que lindeza, meus amores. Ó, mega lindo, meus amores, ó. Facinho de desenformar. Muito linda mesmo, tá, gente? Tem essa aqui quadradinha também, ó. Olha, só você fazer assim já solta, gente, ó. Olha, gente, que lindeza, que cor linda. Aqui é a nossa pasta de folha de mamão, tá, meus amores? Você pode estar fazendo aí na sua casa. Você vai ver o brilho que vai dar, gente, nas suas panelas. Você pode estar lavando roupa também, tá? Eu vou estar fazendo o teste aqui com vocês. Eu não vou desenformar todas, não. Vou utilizar no potinho mesmo, tá? Se você quiser, você pode estar tirando, embalando no insufilme e estar guardando aí na sua casa. Aqui eu vou deixar aqui mesmo, porque eu vou utilizar dessa forma mesmo. Tô aqui, gente, com essa água, sem nada, meus amores, ó. Com minha buchinha sequinha também. E tô aqui, trouxe esse canecão pra vocês verem, gente. O quanto ele tá ofuscado, embaçado, tá vendo? E eu vou utilizar minha bucha sem bombril mesmo. Pra vocês verem o quanto a nossa pasta brilho alumínio da folha de mamão é boa, tá, meus amores? E olha o tanto que nos rendeu. Com uma barrinha de sabão, a gente fez muitas, meus amores, ó. Que mega economia. Eu vou estar passando aqui, gente. Molhar minha buchinha um pouquinho aqui. E ela não fica, gente, uma pasta molona não, tá? Uma pasta muito boa de ser usada aí, viu? Pode usar aí, meus amores. Ó, mega espumante, gente, ó. Olha que beleza. Eu vou lavar aqui, pra vocês verem. Gente, ó. Vou estar mostrando vocês aqui agora. E nem coloquei bombril, tá, meus amores? Gente, olha pra isso. Nem utilizei bombril, gente. Somente com a bucha, tá? Se você quiser tá dando mais brilho ainda aí, você coloca a buchinha de bombril aí. Aí vai dar super certo. Olha aí, meus amores. A nossa pasta da folha do mamão, gente. Olha que beleza, meus amores. Linda. Pode fazer aí, meus amores, que você vai amar aí na sua casa, tá? Essa foi, meus amores, mais uma dica aqui do canal Receitas da Bó. Espero que vocês tenham gostado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam entrando em cada lar, em cada família. Abençoando grandemente a vida de vocês. Fiquem todos com Deus. E aquele beijo.